Música Através do trabalho de rondas por parte da Polícia Militar do 18º Batalhão aqui de Pontes de Lacerda no início da manhã desta quarta-feira eles conseguiram recuperar duas caminhonetes uma caminhonete S10 e a outra uma Hilux ambas estão com placas clonadas elas são de Várzea Grande e também da cidade de Canarana foi o eficiente trabalho ali na Vila Guaporé quando eles estavam realizando algumas rondas ali na região e conseguiram avistar as pessoas em atitudes suspeitas nessas duas caminhonetes eles fizeram o acompanhamento e já ali na rua Cuiabá eles conseguiram fazer a abordagem da caminhonete mas as pessoas que estavam conduzindo essas caminhonetes não foram detidas inclusive a gente presta atenção na lateral daquela caminhonete S10 a parte traseira ela está amassada devido ao fato do condutor dela ter se chocado contra o ônibus da mineração que estava passando no momento e acabou se chocando ali com a lateral da caminhonete o que chama atenção na caminhonete Hilux é que foi feito uma ligação direta inclusive a equipe da polícia mostra com detalhes para a nossa equipe de reportagem o aparelho que foi instalada no sistema elétrico dela para que pudesse fazer essa ligação direta portanto inclusive os policiais já fazendo toda a checagem geral deste veículo para ver se não há nada mais de legal dentro dela para que assim possa ser lavrado o boletim de ocorrência e o caso possa ser encaminhado inclusive a polícia judiciária civil a gente percebe que os veículos estão bastante sujos também isso até porque até chegar aqui no município de Pontes de Lacerda até chegar a Bolívia, muitas estradas vicinais e com certeza é o caminho que essas pessoas usam para levar esses veículos até a Bolívia e assim trocar por entorpecente portanto é um eficiente trabalho por parte dos policiais do 18º Batalhão de Pontes de Lacerda recuperando essas duas caminhonetes e quem nos dá detalhes de toda essa ação é o tenente Alexandre da Polícia Militar as duas equipes de serviço hoje aí no 18º Batalhão fazendo patrulhamento na região da BR-174B próximo ao bairro Vila Guaporé deparamos aí com dois veículos suspeitos por volta das 5 e meia da manhã dois veículos vermelhos, uma Hilux e uma S10 que ao observarem a movimentação das viaturas a Hilux vem a empreender em fuga virando ali a rua Cuiabá, sentido Avenida Paraná então a S10 também viu que seu companheiro estava foragindo e foi atrás nisso aconteceu um acompanhamento e o veículo S10 veio a colidir com um micro um ônibus aí da da mineradora neste momento o suspeito saiu do veículo com uma arma de fogo e disparou em direção às guarnições que foi revidado a injusta à agressão porém não foi localizado o suspeito provavelmente também não foi atingido pelos disparos de arma de fogo da guarnição e adentrou ao mato ali próximo já com a S10 na mão recuperada até porque ela estava abarrolada com micro-ônibus as guarnições se empenharam e acompanharam o veículo Hilux que foi em direção à Avenida Paraná só que por ser um veículo potente ele se distanciou da gente e conseguiu foragir o suspeito abandonando ela numa localização para baixo da Avenida Paraná no bairro Vila Guaporé adentrando ao mato também abandonando o veículo então aí foi feita a checagem dos veículos porém não constou no momento nem roubo nem furto porém pela atitude dos suspeitos a gente suspeitou que poderia ser veículo roubado porém poderia estar clonado e não deu outra a gente trouxe ela para o 18º Batalhão fez a checagem dos chassis e ficou constatado que seria produto de roubo na cidade de Varda Grande Cuiabá então a gente confeccionou o bolinho de recorrência e está encaminhando agora para a Polícia Civil a gente percebe inclusive a audácia dessas pessoas a agilidade deles com a caminhonete Hilux que inclusive um sistema para poder fazer a ligação direta foi instalado dela correto por incrível que pareça a tecnologia da Hilux os vagabundos já conseguiram fazer e burlar o sistema para que não precise de chave para estar fazendo a ligação dela um dispositivo que aparentemente é fabricado em casa mesmo um dispositivo caseiro que é ligado o sistema dela e que não precisa de chave nenhuma para estar fazendo a ligação você demonstra que não importa o horário o trabalho tem resultado correto a gente empenhado aí principalmente nesses dias de semana geralmente aqui na nossa cidade por ser uma fronteira cidade fronteiriça com o país vizinho Bolívia esses dias aí capturando e recuperando três veículos em menos de 24 horas ostensibilidade geral 24 horas aí e recuperando mais um bem para o cidadão para o cidadão